Criada de Jê Ruivo, não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Simples, frio e calculista, o recalque bate e volta, eles não se contenta com a vitória rica, de quem tem humildade e fé pra vencer na vida, é... Passei o tempo, cabisbaixo, isso me deixou bolado, tô de volta agora eu quero ver pegar, tô de BM envelopada, rasgando as madrugada, Tô cansado de sofrer, pode me dourar, que meu progresso tá fluendo, que você tá assistindo, a intensidade dos meninos vencedor chegar, que me riram bastante, isso foi motivante, pra eu mostrar o meu valor e você se calar. Que de verdade forgue, o recalque já posa, arruma sempre um pretexto pra querer pular, só que humildade é foda, só que humildade é foda, é que nós mostra a diferença pra não se igualar, que de verdade forgue, o recalque já posa, arruma sempre um pretexto pra querer pular, Só que humildade é foda, só que humildade é foda, é que nós mostra a diferença pra não se igualar. Simples, frio e calculista, o recalque bate e volta, eles não se contentam com a vitória rica, de quem tem humildade e fé pra vencer na vida, é, passei o tempo cabisbaixo, isso me deixou bolado, tô de volta agora eu quero ver pegar, tô de BM envelopada, rasgando as madrugada, tô cansado de sofrer, pode me dourar. Que de verdade forgue, o recalque já posa, arruma sempre um pretexto pra querer pular, só que humildade é foda, só que humildade é foda, é que nós mostra a diferença pra não se igualar. Que de verdade forgue, o recalque já posa, arruma sempre um pretexto pra querer pular, só que humildade é foda, só que humildade é foda, é que nós mostra a diferença pra não se igualar. B.J. Ruivo é o Fetomelo, o terror dos modinhas. B.J. Ruivo é o Fetomelo, o recalque bate e volta, eles não se contentam com a vitória rica, de quem tem humildade e fé pra vencer na vida, é, é. B.J. Ruivo é o Fetomelo, o terror dos modinhas.